Venha curtir o melhor da música, Festival de Música Regional de Tarumã, dias 10, 11 e 12 de novembro, a partir das 19h30 no Centro de Eventos Sebastião Domingos Benelli, Praça de Alimentação e muito mais. No dia 12, show com Diego Moraes, entrada franca. Informações no www.tarumã.sp.gov.br. Venha curtir o melhor da música, Festival de Música Regional de Tarumã.